Música Errei todos os buracos Dá uma bebedinha pra você Não era fácil Aí pega o café e cê Sai pra ele Tem que estar dentro do café também Tem que estar dentro do café também Tem que estar dentro do café também Se lê uma verdade Se lê uma verdade Tá bom Fica ai Fica ai irmão O bicho velho se afogou ali Tô aqui Pô meu cu É bem ensaiado Se pedir pra peidar ele peida e Vamos fazer a cena Essa cena Música 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 Música